Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Spyro, Ear of the Dragon É sempre bom Matar esses lagartixas Pra conseguir ganhar a vida E agora vou nesse Harbour Speedway Que é basicamente A penúltima coisa que tem Pra fazer nesse mundo Antes de ir pro boss Só que eu não quero ir fazer esse boss Sem estar com tudo completo antes Porque eu Fiquei com vontade de completar tudo Vou fazer o Time Attack primeiro Tá, tem que Assassinar os bônus E depois do Spawns Eu devo ter que voar no meio desses negócios Ok Tudo certo, tudo lindo Tô mandando Tô mandando muito bem Pra primeira vez Aí agora eu vou ter que Matar as Lagostas De pouso Fiquei até com pena Porque eu achei elas fofinhas E agora E agora Atum Sei lá mano Que merda é essa Ô caramba Tá Rapaz, eu tô achando que eu consegui de primeira É isso? Nossa Nossa Não vou conseguir de primeira Pro mole que eu dei Não Ah, quase Volta aqui Volta aqui Ah, será que sou Só esperar eles aqui É, eu acho que é Até mais fácil Tipo, se eu for voar na direção oposta Eu até tipo, consigo fazer mais rápido Mas não preciso de ser tão rápido assim não Ok Tranquilo Mereci um ovo Yay, Kobe Vamo Race Blue Footed Boobies Como é que eu vou Correr contra Sales Vamo Vamo que vamo Agora O bagulho vai ficar doido Ah, vou atirar logo nesse bicho Pra sair da minha frente Que atrapalha pra caramba Ok Tô na moral, tô na moral Vai Vai Pra ir pra cá pra baixo E sobe Sobe Opa Aí, tô Agora tô bem Se eu conseguir repetir o que eu fiz na primeira volta Agora na segunda Eu consigo ficar em primeira Eu consigo ficar em primeiro E E a parte mais importante é Não cair na água Mas eu acho que eu consigo Acertar ali o primeiro lugar Mas eu acho que eu consigo acertar ali o primeiro lugar Opa Opa Acertei ele sem usar nada Aqui tá ótimo, tá lindo Agora Agora é só conseguir manter Que fica tudo certo Vou pegar um desse aqui pra ficar seguro né Se alguém passar Toma ali brincadeira Ok Muito importante Não cair na água Ok Muito importante Tô muito focado, meu Deus do céu E tô Com medo De fazer merda Eu tô em primeiro A chegada ali na frente Então eu tô tranquilo agora Uh Agora eu tô tranquilo demais Ah Glória a Deus Aí, mais um ovo conseguido Jesse Mas eu não sei se eu peguei Todos os negócios Eu vou rapidinho só no time attack Só pra ver o negócio É, eu não sei muito bem Como consegue aquele ovo não Mas Fica pro futuro Um dia eu tento Um dia eu tento Compreender Às vezes pesquiso Não sei Mas é isso Agora eu vou tentar Vou tentar não né Eu vou sair desse mundo Pra ir pra algum Provavelmente pro primeiro mundo E começar a garimpar Tanto gemas quanto ovos Que ficaram faltando Vamos lá Vamos lá pra sunrise Sunrise Spring Não, mas essa não é a primeira fase Opa, ela achou um ovo Tá bom Não tava esperando que nada disso fosse acontecer Opa, ela achou um ovo Tipo Apenas uma pessoa Apenas uma pessoa Não sei quem Consegue chegar nesse ovo Ah Tá É um Vamos ver É uma fase de jogar com insetinho Tranquilo Ah tá, você Será que eu tenho que... Será que eu tenho que... Será que eu tenho que bater nisso? Ah, é, tá É igual uns Inspire esse bicho Cospe fogo e... 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 dá cabeçada Ah, é... e... as lagostas não... É, eu vou... atirando nos outros assim mesmo É, eu vou... atirando nos outros assim mesmo Ok, tudo certo Ah, essa boboleta piscando faz o quê? Ok Não sei o que esse 300 significa Ah, tá Eu preciso usar o Power Up Claro Ah, tá Saquei Maneiro Ah, tá Aquilo era só um tutorial Pra eu conseguir Fazer essas coisas aqui Ok Ok, a princípio tá tranquilo Ok, a princípio tá tranquilo Que tipo... Que tipo... Que eu posso fazer na cabeçada E que bicho eu posso fazer na... Tá... Entende isso aí Aquilo era um gerador de lagosta automático Isso aí Essas borboletas aqui... Ah, agora eu tenho um míssel... Tá bom, vou refazer que aí... Não, não é? Eu vou ter mais possibilidade de conseguir... Eu vou ter mais possibilidade de conseguir... Demorei muito... Demorei muito pra entender que ele vende aipem Aipem, aipem Aipem Será que eu tenho que destruir aqui Ah... Então era isso Daquele lugar simplesmente tipo... Não era pra eu conseguir passar Entendi Merda Por que que eu sou burro? Show... Vou pra cá... Isso é boss? Tá, ele me deu imortalidade... Se eu tenho imortalidade eu posso destruir isso? Não Pô... Parecia que destruiria isso... Ah, tem mais uma porta aqui... Tá bom Tá mais uma merda de lugar... Ah... Agora eu tenho que apertar aquilo ali pra... Que agora... Ah, meu Deus do céu... Agora que eu apertei o botão... O bagulho de... O bagulho de... O bagulho de criador de lagosta... Está... Destruído... Eu posso bater nele... A partir do momento que eu destruo... Isso aqui... Tá bom... Entendi... Tá... Tá... Isso aqui é o da outra chave... Uou... Ah... Isso aqui ele... O bagulho não tá de bobeira não... Estoura até seu fone... Opa... Opa... Tá... Eu tenho mais uma bala dessa... Especial... O rapaz... Essa fase aqui é long... Isso aqui é a boss? Merda... Peguei a... Boporeta... Agora entendi... Qual é a parada do L1? Eu aperto L1 e começo a me mover, aí eu ando simplesmente meio que lateralmente, ao invés de ficar virando pros lados, isso é ótimo, porra, impossível ver se esse cara se não fosse essa habilidade, peguei o único ovo desse lugar, glória a Deus, e é isso aí, fim de fase, a aventura continua, eu tinha visto o rapaz lá falando que, que eu L faria alguma coisa, L1, mas porra, eu não tava entendendo o que era, tá, vamos ver, o que desse mundo falta, desse mundo ainda falta 6 gemas, ainda tem um ovo que tá em alguma pedra que eu preciso dar uma cabeçada, porque esse é o nome do ovo, será que é essa pedra, será que tem que ter mais impulso, vamos lá, tá, já até sei onde pode ser o lugar que tem a gema, será que tem mais por aqui, ah lá, tem mais essas aqui, e mais essa uma, e acabou as 400, show de bola, acabou meu tempo, não, eu errei a planagem, a de bola nação? Vamos lá. Ok, consegui chegar aqui em cima. E aqui em cima vejo que não tem muitas pedras por aqui não, além da queda. Bem, eu estive sendo burro porque esqueci de uma coisa, que não existe apenas uma maneira de dar cabeçada. Tem essa maneira de dar cabeçada? Opa, eu errei a cabeçada. Mas, enfim. Não tem o que planar, só tem que apertar o triângulo duas vezes. Uma vez. E é isso aí, Liam. Mais um ovo. Esse ovo que podia ter pecado há muito tempo atrás. Mas me faltou neurônios. E é isso aí, no próximo episódio vou estar continuando nessa jornada para pegar todos os ovos. Além disso, vamos supor, deixa eu ver. No total desse mundo ainda faltam oito ovos e mais bastante gema. Então, é bastante coisa que tem para completar esse mundo aqui. Eu acho que é um dos mundos que está mais precário. Então, até o próximo episódio. É, nóis! É, nóis! É, nóis! É, nóis!